Olha, agora eu vou falar de um dado um pouco preocupante, pessoal. Em quatro anos, o número de pessoas em situação de rua em Rio Preto saltou de 136 para cerca de 900. É, o crescimento dessa população é o foco de uma pesquisa que será feita em 47 cidades do Noroeste Paulista. A intenção é descobrir quem são e de onde vêm esses moradores. Não é difícil encontrar moradores de rua em Rio Preto. Eles estão espalhados pela cidade, embaixo de viadutos, nas praças, na área central e nos semáforos. São mais de 900, segundo o levantamento da Secretaria de Assistência Social. Mas de onde eles são? Por que estão nas ruas? É esse o diagnóstico que a Secretaria pretende fazer. Considerando que nós temos aqui em Rio Preto as categorias, aqueles que são flutuantes, que estão há menos de seis meses, e aqueles que são moradores de rua que a gente considera há mais de um ano na cidade, nas ruas. Então, aí, dentro da coleta dessas informações, é que a gente vai poder definir esse perfil. Em 2013, eram apenas 136 moradores de rua em Rio Preto. Até novembro de 2014, eram 523. Em janeiro de 2016, o número pulou para quase 900. Um problema social que só cresce e parece difícil de ser resolvido. Você oferece serviço, muitas vezes eles não acessam esse serviço porque você tem que fazer esse trabalho anterior, que é o trabalho de convencimento, que é o trabalho de fortalecimento de vínculo com aqueles que têm família e aqueles que não têm, a gente poder encontrar uma forma para que eles possam sair da rua. A diretora regional de assistência e desenvolvimento social diz que a questão precisa ser estudada, não só em Rio Preto. Um trabalho de mapeamento e pesquisa deve ser feito em outros 46 municípios. Com o resultado dessa pesquisa, nós estaremos formando um grupo de trabalho para que a gente traça as ações que a gente quer, vai sair as propostas para que a gente possa traçar as políticas regionais para atender essas pessoas. É importantíssimo realmente traçar isso para conseguir fazer com que essas pessoas saiam da situação de rua.